Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o bicho hein Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo se dar Nananá, vai Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo sentar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? Oi, então solta, bate, dá a seca Então solta, então vá E aí, seca, solta a batida e de novo Vai, vai Que eu te viras com o pontinho na mente e canta que é do gordinho do gozo Beijo no gozo Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? Oi, então solta a batida, seca Então solta, então vá E aí, seca, solta a batida e de novo Vai, vai Que eu te viras com o pontinho na mente e canta que é do gordinho do gozo Agora que estáis com o pontinho na mente e canta que é do gordinho do gozo da minha ex-mina Obrigado.